Jó, o capítulo 1º, quem é que está lá na mídia hoje? É o Águia? Águia que está lá na mídia? Águia, tem como a gente colocar o texto aí? Jó capítulo 1º, versículos 6, 7, 8, 9 e 10 Quer anotar o tema da mensagem? As três verdades sobre a sua vida, que Satanás sabe e você se esquece As três verdades sobre a sua vida, que Satanás sabe e você se esquece E vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor Veio também Satanás entre sete Então o Senhor disse, vamos lá, quem foi que disse? Quem foi que disse? De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela Oito E disse o Senhor, vamos lá, quem foi que disse? Senhor Observasse tu, meu servo Jó Porque ninguém é na terra semelhante a ele Ele tem quatro qualidades Primeiro, sincero Segundo, reto Terceiro, é temente a Deus E quarto, desvia-se do mal Nove Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse Porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura teme Jó a Deus em vão? Dez As três verdades sobre a tua vida, que Satanás sabe e você se esquece Primeiro, porventura não cercasse de bens a ele A sua casa e tudo quanto tem Você, a sua casa e tudo que você tem está cercado Segundo, as obras das suas mãos o Senhor abençoasse É Deus quem te abençoa Terceiro, o gado está aumentando na terra É Deus quem vai multiplicar Se você recebe a palavra, diga glória a Jesus Tome seu assento Obrigado por estar sobre seus pés Águia, vou te pedir cinco versículos durante a mensagem Se você tiver condições, quando eu solicitar Por favor, coloque os versículos Amados e queridos irmãos Das duas mil trezentas e noventa e oito biografias da Bíblia A biografia de Jó é uma das mais apaixonantes da Sagrada Escritura O nome Jó significa dizer voltando sempre para Deus O nome Jó significa dizer voltando sempre para Deus Capítulo 1, versículo 6 Nós temos a primeira informação Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor Um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor Quem são esses filhos de Deus que veio apresentar perante o Senhor É bom que se diga isso e é bom que se tome nota Deus, Ele tem cinco tipos de filhos Deus, Ele tem cinco tipos de filhos A saber, primeiro Chamado filho por criação Segundo Chamado filho por formação Terceiro Chamado filho por eleição Quarto Chamado filho por geração E quinto Chamado filho por adoção Vou explicar de novo Primeiro Chamado filho de Deus por criação Quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos Quem são os filhos de Deus por criação? Os anjos Segundo Chamado filho de Deus por formação Quem são os filhos de Deus por formação? O homem Terceiro Chamado filho de Deus por eleição Quem são os filhos de Deus por eleição? Israel Quarto Chamado filho de Deus por geração Quem é filho de Deus por geração? Jesus E quinto, chamado filho de Deus por adoção Quem são os filhos de Deus por adoção? A igreja Todo crente salvo é filho de Deus por adoção E o texto bíblico diz, vindo o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor Quem são esses filhos de Deus? Os anjos Quem são esses filhos de Deus? Os anjos Por falar em anjos, nós pentecostais, nós carismáticos, nós das Assembleias de Deus Gostamos muito do Ministério Angelical Só que a gente faz uma celeuma, a gente faz uma salada e confunde tudo Rapidamente, só para a gente entender, o Ministério Angelical tem uma hierarquia Nós chamamos de posição No seu maior posto vem Miguel Quem é Miguel? A Bíblia se chama de arcanjo Teologicamente, nós acreditamos que possa haver vários outros arcanjos Mas, biblicamente, a Bíblia se menciona um arcanjo por nome de Miguel Miguel também é chamado de general do exército angelical Depois de Miguel, vem Gabriel Quem é Gabriel? Gabriel é o anjo que assiste diante do trono de Deus É o anjo que toma conta da nação de Israel É o anjo que traz resposta das nossas orações Gabriel tem uma função tríplice Primeiro, assistir diante do trono de Deus Segundo, tomar conta da nação de Israel E terceiro, trazer resposta das nossas orações Depois de Miguel e Gabriel, vem os serafins São os antes, Isaías capítulo 6 Que tem seis asas Com duas cobras rostos Com duas cobras pés E com duas voas Existem três interpretações para essas seis asas Vou dar duas Porque com duas cobras rostos Representa Deus onisciente Com duas cobras pés Representa Deus onipresente Com duas voas Representa Deus onipotente Todo poderoso Segunda interpretação Porque com duas cobras rostos Representa Deus pai Com duas cobras pés Representa Deus filho E com duas voas Representa Deus Espírito Santo E eles ficam Se é que no céu Tem dia e noite Se é que no céu Tem dia e noite Eles ficam de dia e de noite Adorando o Senhor Dizendo Cadócio 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 É o Senhor Dos exércitos E a debetinha esta noite Está cheia da sua Glória Depois Dois serafins Vêm os chamados Querubins Quem são os querubins? São os anjos Que sustentam O trono móvel de Deus É por isso que tem aquela linguagem figurada O Salmo 18 Versículo 10 E Deus montou no querubim E voou sobre as asas do vento Os querubins sustentam O trono móvel de Deus Outro dia foi num culto Irmão com produdamente nervosa Pentecostal dele Para não falar que ele estava faltando com a verdade Ele disse Eu estou vendo um querubim Eu não disse nada Mas disse meu coração Não é verdade Se ele vê um querubim Ele corre 40 dias e 40 noites sem parar Se você vê um querubim Você corre 40 dias e 40 noites sem parar Ezequiel viu Disse ele tinha 4 cabeças Uma cabeça era de um boi Uma cabeça era de uma águia Uma cabeça era de um leão E uma cabeça era de um homem Ele tinha 4 asas E debaixo das 4 asas Tinha 4 mãos Subia e descia Descia e subia Era uma roda grande Que entrava dentro da roda pequena Você tem meio de barata Você tem meio de rato Você tem meio de apagar as luzes para dormir Imagina você ver um bicho com 4 cabeças Uma cabeça de um boi Uma cabeça de uma águia Uma cabeça de um leão E uma cabeça de um homem Esses são os querubins E depois dos querubins Vêm os anjos De Hebreus 1,14 São espírito administradores Que servem àqueles que vão herdar a vida eterna Vindo um dia que os filhos de Deus Sim era apresentar perante o Senhor Quem são esses filhos de Deus? Os anjos Vamos lá Quem são esses filhos de Deus? Os anjos Vamos lá Quem são esses filhos de Deus? Os anjos Observe que o texto afirma também que Veio também Satanás Veio também Satanás A etimologia Ou a expressão de Satanás Aparece na Bíblia 59 vezes A palavra Satanás Aparece na Bíblia 59 vezes 23 vezes no Antigo Testamento E 26 vezes no Novo Testamento Já a etimologia Diabo Aparece na Bíblia aproximadamente 117 vezes A etimologia diabo Aparece na Bíblia 117 vezes Enquanto a partida O nome de Deus Sobre várias formas Aparece na Bíblia Mais de 8 mil vezes Enquanto o nome do adversário Aparece 117 vezes O nome de Deus Aparece na Bíblia Mais de 8 mil vezes Então não perca o teu tempo Falando do nome do bicho Adoce a tua boca Com o nome santo de Jesus de Nazaré E o texto diz Versículo 7 De onde vem Satanás E eu disse Eu venho de rodear a terra E passear por ela Três coisas importantes Sobre o adversário Que você precisa entender O adversário não possui Um dos atributos Que nós chamamos Atributos exclusivos de Deus Ou atributos pertinentes Só Deus tem Por exemplo Deus é triuno Só Deus é três em um Deus ele é imutável Só Deus não muda Deus ele é onipresente Só Deus é capaz de estar em todos os lugares Ao mesmo tempo Pastor Se o adversário Não é onipresente Como é que ele consegue bagunçar Aqui em Betim Simultaneamente já está em Contag Simultaneamente já está em Belo Horizonte Simultaneamente Pastor Já está em João Molevade Já está lá em Patinga Simultaneamente Pastor Ele já está lá em São Paulo Já está na Europa Nos Estados Unidos É bom que você entenda isso O adversário ele é veloz O adversário ele é veloz Vamos lá O adversário ele é veloz Lucas o Evangelho Capítulo 10 O Cristo dá missão aos 70 Versículo 17 70 diz Senhor em teu nome Os demônios se nos sujeitam Versículo 18 Jesus dá uma informação Muito preponderante Ele diz Se eu vi Satanás Descer do céu como um raio A velocidade de um raio É de aproximadamente 40 mil quilômetros por hora Então baseado em Lucas 10,18 Jesus está dizendo Que a velocidade do diabo É de aproximadamente 40 mil quilômetros por hora Então não queira correr dele Que você não vai conseguir Pastor Eu faço caminhada Eu faço academia Eu corro muito Mas você não corre mais do que ele Então não queira correr dele Se esconda em Jesus Se esconda em Jesus Se esconda em Jesus Segunda característica do adversário Ele é experiente Ele é experiente Com o inimigo não tem conversa Com o inimigo não tem diálogo Com o inimigo não tem conversa Ele é experiente Ele conseguiu convencer Uma terça parte dos anjos Ele conseguiu convencer Eva no paraíso Que conseguiu convencer Adão Quanto mais você Como diz os meninozinhos Que a gente evangeliza Lá na favela Não queira conversa com ele não Que ele vai quebrar você nas ideias Não queira conversa com o inimigo Não queira conversa Ele é experiente Outro dia eu fui pregar Numa igreja E quando estou pregando Eu manifesto um demônio O pastor da igreja Levantou-se e disse Eu quero expulsar Meu pastor O senhor é o pastor Fica à vontade Ele levantou e disse Didi Você vai sair agora Eu disse Quem é Didi meu pastor? Ele disse É o inimigo Eu chamo pelo apelido Eu disse apelido A gente só chama Quem temos amizade Então quer dizer Que o senhor tem amizade Com o inimigo Então eu não quero amizade Com o senhor Porque o senhor É o amigo da nível Do adversário E eu quero amizade Com quem é amigo De Jesus Com quem é amigo Do Espírito Santo Demônio não tem diálogo Demônio não se conversa Demônio não se expulsa Pelo poder Do nome De Jesus Terceiro 1 Pedro 5.8 Sede sóbrio E vigiai Porque o diabo Vosso adversário Ele anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa Buscando a quem possa Tragar É muito importante Esse texto Sede sóbrio Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Ele anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa Tragar O leão Quando sai para caçar O leão Faz um mapeamento Leão quando sai para caçar Ele não pega As presas Aleatoriamente O leão faz O mapeamento Primeira presa Que o leão Fica de olho Aqueles que se isolam Aqueles que ficam Por último Toda presa Que se isola Que fica por último O leão Fica de olho nele Outro dia O irmão Na passagem de ano Pastor Eu fiz um voto Para 2024 Eu disse Qual é? Vou me isolar Pastor Vou me isolar mais Eu disse Está do jeito Que o leão gosta Está do jeito Que o leão gosta Ele vai te pegar Primeira presa Que o leão gosta Os que ficam por último Que se isolam Segunda presa Que o leão gosta O menor O menor O leão sempre busca O menor Um dia eu fui pregar Numa igreja O irmão pensou Que eu era humilde Diz Pastor O senhor é o menor Eu disse Tem 1,75 Tem gente bem menor Do que eu Aí ele ficou com raiva Então se o senhor Não é o menor Então o senhor É grande Eu disse Posso ser cumprido Grande só tem um Que é Deus Só Deus é grande Só Deus Ele é grande Terceiro O leão sempre busca O fraco Fraco Leão sempre busca Os fracos Quarto Leão sempre busca Os coxos E os mancos Quinto Leão sempre busca Quem fica doente Nós estamos criando Uma geração De cristãos Nutella Os crentes fracos Fast food Micro-ondas Miocho Tudo o que é parar De ser crente Tudo o que é parar De se ver Eu não vou pregar mais Eu não vou quitar mais Eu não vou ir mais Na igreja Aí você Imagina Que aconteceu alguma coisa O que é que foi? Não pegaram na minha mão Não me deram oportunidade Não deixaram eu cantar um hino Eu vou ficar doente Fica doente Fica doente Fica Leão gosta Viu? Leão gosta Quando encontra Alguém doente Leão gosta Quando encontra Alguém doente Mas o Senhor Me trouxe aqui Para lhe dizer Tenho livramento Para tua casa Para tua família Essa Versículo 8 O Senhor diz Ao adversário Observa-se tu O meu servo Jó Observe Duas notas importantes Primeira Quando fala Sobre a oração Na Bíblia Deus dá testemunho De dois homens Jeremias 15 Primeiro Oração na Bíblia É com Moisés E Samuel Oração na Bíblia É com Moisés E Samuel Integridade física Integridade moral Integridade espiritual Na Bíblia É com três homens Ezequiel 14 14 Deus dá testemunho De Noé Deus dá testemunho De Daniel Daniel E Jó Porque Deus dá testemunho De Noé Noé Vem a destruição Da sociedade E permanece íntegro E permanece reto Porque Deus dá testemunho De Daniel Daniel vê a destruição Da fé Destruição da religião E permanece íntegro E permanece reto Porque Deus dá testemunho De Jó Jó vê a destruição Da família E permanece íntegro E permanece reto Aqui quebra aquele paradigma Aquele protocolo seu Eu não posso ser crente Que meu marido não quer ser Eu não posso ser crente Que minha esposa não quer ser Eu não posso ser crente Que meus pais não querem ser Eu não posso ser crente Que meus filhos não querem ser Se sua família não quer ser Seja você Se ninguém quer adorar Adore você Ninguém quer ofertar Oferte você Ninguém quer dizimar Dizime você Ninguém quer orar Ore você Ninguém quer santificar Santifique você Ninguém quer pregar a verdade, pregue a verdade em você Ninguém quer ter cumprimento, tenha compromisso em você Ninguém quer dar glória, dê glória em você E prepare para receber o sobrenatural de Deus Deus disse, observe, Jó tem quatro qualidades Primeiro, Jó é sincero Segundo, Jó é reto Terceiro, Jó teme a Deus Quarto, Jó se desvia do mal Olha a audácia, olha a audácia do adversário, versículo 9 Ele disse, o senhor comprou Jó O senhor comprou Jó O senhor comprou Jó Jó não te serve em vão Jó não é crente em vão Jó não te serve de mal O senhor comprou Jó Versículo 10 Guarde isso, nunca mais esqueça A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade A primeira vez que o pai da mentira fala a verdade Ele disse, o senhor cercou Jó de Sebe Sebe O que é Sebe? Sebe é uma cerca ou muro que era feito de vegetação Para delinear, para demarcar uma propriedade Para dizer que aquela propriedade era exclusiva de alguém É propriedade particular Quando alguém comprava uma fazenda Quando alguém comprava um sítio Quando alguém comprava um terreno Quando alguém comprava uma chácara Fazia um muro ou uma cerca de vegetação Para dizer, aqui é propriedade particular Você também é propriedade exclusiva de Deus Versículo 10 O adversário diz O senhor cercou ele O senhor cercou a casa dele E tudo quanto tem Está cercado O senhor te trouxe essa segunda-feira Para lhe dizer Você, a sua casa E tudo que você tem Está cercado Está cercado Está cercado Vá para casa com essa palavra Águia Você consegue colocar para mim Zacarias, o capítulo 2 O versículo 5, por favor Para que todos leamos Zacarias 2, 5 Vamos lá E eu Vamos lá E eu Vamos lá Eu comecei Vocês vão lá E eu Serei Eu Serei Para ela Um muro De fogo Ao seu redor O senhor está lhe dizendo Você está Cercado Você está Cercado A sua casa Está cercada O teu ministério Está cercado O teu emprego Está cercado Os teus bens Estão cercados Salmo 127 Primeiro Se o senhor Não edificar a cidade Em vão Trabalha os edificadores Se o senhor Não vigiar Em vão Vigiar O sentinela Salmo 125 Os que confiam no senhor É como o monte de Sião Que não se Abalam Mas permanece Para sempre Como estão os montes Os muros Em volta De Jerusalém Assim o senhor Está em volta Do seu povo Desde agora E para sempre Salmo 124 5 6 Se não for o senhor Que esteve ao nosso lado Ora Diga Israel Se não for o senhor Que esteve ao nosso lado O nosso inimigo Nos teriam Engolido Vivo Mas bendito seja O nome do senhor Que não nos deu por presa Ao seu dente O laço quebrou E nós escapamos Êxodo 14 14 O senhor Pelejará Por vós E vós calarei Êxodo 15 3 Varão de guerra É o senhor O senhor É o seu nome Segundo crônicas 20 e 17 Nessa peleja Tu não terás que Pelejar Parar e ficar de pé E vende o grande Livramento do senhor Para convosco Tem livramento Para tua casa Tem livramento Para tua família A frecha Do livramento De Deus Está direcionada Para tua casa Satanás Não vai Pôr a mão Naquilo que Deus Te deu Satanás Não vai roubar Aquilo que Deus Te deu Descansa A sua família Está cercada 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 Quem está cercado Diga a glória A Jesus Expulsão Coincido como príncipe Dois pregadores Ele afirmava que Satanás não passa De um cachorro Na coleira de Deus Satanás é Um agente Pedagógico Dos céus Se Deus Não tiver plano Se Deus Não tiver propós Satanás Não põe a mão Na tua casa Se Deus Não tiver plano Se Deus Não tiver propós Satanás Não encosta O dedo Na vida De um crente fiel Vou repetir de novo Se Deus Não tiver plano Satanás Não encosta Um dedo Na vida De um crente fiel Estou falando De um crente fiel Estou falando De um crente fiel Satanás Não pode encostar Sem permissão do Senhor Como assim pastor? Vou lhe explicar Nós pregamos muito na igreja sobre o Deus da providência A palavra providência vem do latim providentia Que é uma junção de duas palavras pré-evidência Pré-evidência Pré é antes, evidência é ver Então Deus é chamado, o Deus é a providência Porque Deus vê antes que todos veem Nós só conhecemos a doutrina da providência No que diz respeito a provisão Mas a doutrina da providência, ela tem um tripé Primeiro, provisão Segundo, governo humano E terceiro, preservação A preservação faz parte da doutrina da providência Coloca aí pra gente águia O Gênesis 45, o versículo 5 Coloca pra gente o Gênesis 45, 5 45, 5, vamos lá Agora, pois, não vos entristeçais Nem vos pese aos vossos olhos Por me haver vendido para cá Leia a igreja Por quê? Para a preservação da vida José foi vendido para o Egito com um objetivo Qual é o objetivo? Para a conservação da vida Olhe pra cá, entende a Bíblia 22 anos antes 22 anos antes Deus disse, vai ter fome na terra Vai ter fome na terra O único lugar que vai ter comida é no Egito O único lugar que vai ter comida é no Egito O único lugar que vai ter comida é no Egito Então, eu preciso enviar alguém Para daqui a 22 anos Quando tiver fome Eles vão preservar os hebreus Quem é que eu vou escolher para ir para lá? Quem é que eu vou escolher? Zé, é você É você, macho É você Você vai para lá Vai sofrer 13 anos Eu vou te exaltar E quando eu resolver te exaltar Eles vão entender O Zé 13 anos Não peça no coração de vocês, não Por ter minha vida vendido para cá, não Porque para a conservação da vida Deus permitiu Águia, águia Coloca aí o 45, 8 45, 8 Aí a gente prega Foi a inveja dos irmãos de José Foi a raiva dos irmãos de José Vamos lá Assim, não foi vós que me enviaste para cá Senão Senão Deus Não foi os irmãos de José Que vendeu ele para o Egito Eles foram usados para vender José Mas José só foi vendido Porque Deus disse Daqui a 22 anos Eu preciso preservar a minha nação Se Deus não tiver propósito Ninguém toca no teu ministério Ninguém toca na tua chamada Se Deus não tiver plano Ninguém se levanta contra ti Se levantar Vai levantar para cair O Senhor está ali dizendo esta noite Está cercado Está cercado Está cercado Está cercado Tem livramento para tua casa Tem livramento para tua família Salmo 20, 7, 8 Uns confiam em Carlos Outros confiam em Mas nós faremos menção no nome do Senhor Os encurvam-se E caem Mas nós nos levantaremos E vamos permanecer De pé Provérbio 21, 31 O cavalo prepara-se Para o dia da batalha Mas do Senhor Vem a nossa vitória Salmo 34, 7 O anjo do Senhor Acampa-se Ao redor Daqueles que o teme E os livra Eu morei com a irmã Andréia Do lado de uma residência De uma senhora Não evangélica Um dia Saí Ela olhou para mim e disse Irmão Tem alguma coisa errada entre eu e o Senhor Disse alguma não Tem muita 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 Disse é que eu não entendo O ladrão sobe o seu muro Passa por cima da sua casa E rouba a minha E não rouba a sua Eu disse Eu tenho o que com isso? Eu tenho o que com isso? Ela disse O irmão é macumbeiro? Eu disse Mais forte Ela disse Crente aos padres Ela disse É mais forte E eu tenho um pacto de sangue Ela se venceu de novo Eu disse Entra aqui que eu vou te mostrar o pacto de sangue Entra Ela entrou e ficou procurando o pacto de sangue Eu disse Tu já ouviu dizer Jesus morreu na cruz Para nos salvar? Ela disse Já Lá na cruz Jesus derramou o seu sangue por mim Eu abri meu coração Jesus entrou Agora ele mora aqui na minha casa E toma conta da minha casa Ela disse Irmão Se eu abri o coração Jesus entra Eu disse Entra Se ele entrar Sou garante que o ladrão não vem mais não Aí eu virei o rosto Para não ver Honra a minha fé Senhor Honra a minha fé Honra a minha fé Vai vir mais não Vai vir mais não Vai vir mais não Vai vir mais não O tempo que eu morei do lado da casa dela Todas as vezes que eu a encontrava Ela disse Irmão Não vem mais não Não vem mais não Eu disse Cercou 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 Você A sua casa E tudo que você tem Está cercado Cercado Quem crê está cercado Levante a mão Abra a boca e dá glória a Jesus Quem lembra do Salmo 23 Vamos lá O Senhor é o meu Nada me Deitar e me faz em verdes Guia mensamente as águas Refrigera minha Guia-me pela vereda da Pelo amor do teu Ainda que eu andasse pelo vale da sombra E Eu não temeria mal Porque tu estás Porque tu estás Porque tu estás Porque tu estás A tua vare o teu cajado Me Preparas uma mesa perante Na presença dos meus Então unha a minha cabeça Então unha a minha cabeça Olha pra cá Essa unção Na cabeça da ovelha No Salmo 23 Não é poder Essa unção Na cabeça da ovelha No Salmo 23 Não é graça Essa unção Na cabeça da ovelha No Salmo 23 Não é fogo É sanção Na cabeça da ovelha No Salmo 23 Não é autoridade É sanção Na cabeça da ovelha No Salmo 23 É proteção 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 A ovelhinha Poderia ser atacada Em três áreas da sua vida A ovelhinha poderia ser atacada No ouvido Poderia ser atacada No nariz E poderia ser atacada Na boca Se a mosca pousasse No ouvido Se a mosca pousasse No nariz Se a mosca pousasse Na boca E ia liberar uma lava Essa lava ia subir Para o cérebro da ovelha A ovelha Ia começar a bater A cabeça nas rochas Ou ia enlouquecer Ou então ia morrer Aí o pastor vinha E derramava O azeite na cabeça Para proteção Proteção Guarde isso Nunca mais esqueça Guarde isso Nunca mais esqueça Toda vez que você encontrar Uma ovelhinha de Jesus Dando cabeçada É falta de azeite É falta de azeite Não esqueça Toda vez que você encontrar Uma ovelhinha de Jesus Dando cabeçada Mais perdido que cachorro Quando cai de mudança Pode dizer É falta de azeite É falta de azeite Um dia um menino na nossa igreja Chegou para mim e disse Pastor Vou fazer direito Eu disse Oh pai Que bênção Parabéns Deus te abençoe Seis meses depois Encontrei ele E aí como está a faculdade de direito Tranquei pastor Agora vou ser engenheiro civil Eu disse O que tem a ver direito Com engenharia civil Oh Deus te abençoe Vai fazer engenharia Seis meses depois E aí meu engenheiro Pastor tranquei Agora sou psicólogo Vou fazer psicologia Eu disse É doido mesmo Aí ele disse Oh meu psicólogo Deus te abençoe Seis meses depois E aí meu psicólogo Pastor Eu acho que eu vou ser Pastor pedagogo Vou fazer pedagogia Eu disse Vem cá nego É falta de azeite Vem cá que eu vou orar por você Está faltando azeite Está faltando azeite Tem rinque assim Acorda hoje Você pregador Daqui a três meses Não vou cantar Daqui a três meses Vou ser músico Daqui a três meses Vou dirigir igreja Daqui a três meses Não vou ser um profissional liberal Não sabe o que quer Tem moça assim na igreja Tem rapaz assim na igreja Namora com hoje Namora com outra manhã Fica com hoje Fica com outra manhã Fica com outro Aí você vai conversar Não é que eu estou experimentando Igreja não é laboratório Para você ficar fazendo experiência Isso é falta de azeite Esta noite Deus está dizendo na minha boca Recebe azeite quente Recebe azeite fresco Vem em direção para o ano de 2024 2024 da tua vida Deus vai te dar direção Deus vai te dar direção Alguém imaginou que você ia quebrar a cara Ia se machucar Ia se decepcionar Vai nada O espírito de profecia diz na minha boca 2024 tem direção de Deus para a sua vida Deus vai te dar direção Para comprar na hora certa Para vender na hora certa Para casar com a pessoa certa Para seguir na vocação certa Para buscar o dom certo Deus está dando vocação Quem recebe direção Quem recebe direção Oh glória Ele hunde Você está cercado Você está cercado Vamos lá Você está o que? Você está o que? Cercado Mas não é só cercado Diz o adversário A obra das mãos dele O Senhor abençoa Até o inimigo sabe Quem lhe abençoa É Deus e você se esquece Até o adversário sabe Quem te abençoa É Deus e você se esquece Quer ver que você se esquece Que é Deus quem lhe abençoa? Você acorda de manhã Consulta o horóscopo Para saber como é que vai ser o dia Até o inimigo sabe Que é Deus que te abençoa E tu está correndo atrás de horóscopo Quer ver? Que até o adversário sabe E você se esquece De vez em quando Coloca um galhozinho de arruda na orelha Até o inimigo sabe Que é Deus que te abençoa Tem uns que coloca Um dente de alho no pescoço Até o inimigo sabe Que é Deus que te abençoa Tem uns que coloca A nota de um dólar na carteira Para enriquecer Para prosperar Até o adversário sabe Que quem lhe abençoa É Deus Quem lhe abençoa É Deus O Espírito de profecia Diz na minha boca Esses dez meses Que faltam Para terminar 2024 Serão de bênçãos Para você Para sua casa E para sua família Quem recebe Diga glória A Jesus A palavra A palavra bênção A palavra bênção No grego é Eulogia Eulogia Que é traduzida Para a língua portuguesa Quer dizer Aquilo que denota A concessão de bens Materiais Ou espirituais Quando Deus diz que Alguém vai obter Alguém vai adquirir Alguém vai conquistar Alguém vai receber Alguém vai tomar posse De uma bênção Isso implica Dizermos que A bênção pode ser material Ou pode ser espiritual Deus está lhe dizendo Que esse ano De 2024 Ele vai te abençoar A bênção pode ser Material Deus pode te levantar Com o maior empresário De Betim Deus pode te dar Uma casa própria Deus pode te dar Um apartamento Deus pode te dar Um carro novo Deus pode abrir Uma vaga Na universidade federal Para você Deus pode abrir Uma vaga No concurso público Deus pode te dar Um sítio Deus pode te dar Uma fazenda Mas a bênção Pode ser espiritual Deus pode ter marcado Para salvar Toda a sua família Deus pode ter marcado Para te curar Para te batizar Para te renovar Para te restaurar Para te avivar Para te dar Os dons espirituais Eu não sei Se a bênção É material Ou é espiritual Eu só sei Que você vai sair Daqui hoje Abençoado 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 Águia Coloca para mim Águia Por favor Efésios capítulo 1 O versículo 3 Efésios capítulo 1 O versículo 3 Águia Coloca para mim Vamos lá Bendito Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo O qual nos abençoou Com O qual nos abençoou Com todas as Com todas as Com todas as Dá um sorriso Para quem está do seu lado E para ele Você está abençoado Com todas as bênçãos Eu digo Com todas as bênçãos Eu digo Com todas as bênçãos Águia Coloca para mim Provérbios 10 6 Provérbios 10 6 Provérbios 10 6 Provérbios 10 6 Coloca para mim Águia Provérbios 10 6 Bençãos A Vamos lá Bençãos A Do verbo A B Quer dizer Existe Bença Existe Sobre a cabeça Do justo Sobre a tua cabeça Não tem praga Sobre a tua cabeça Não tem maldição Sobre a tua cabeça Existe o que? Bença Águia Coloca aí o 10 22 O 10 22 O 10 22 O 10 22 A benção A benção Do Senhor É que Enriquece E ele Não acrescenta Dores Quando Deus dá Ninguém toma Quando Deus abre Ninguém fece Quando Deus levanta Ninguém derruba Quando Deus abençoa Ninguém amaldiçoa Quando Deus abençoa Ninguém Quem recebe Diga glória A Jesus Então diga Um jovem Novo crente Novo crente Interpelo homem O pastor O senhor percebeu Que toda vez Aqui na igreja Que faz um trabalho O pessoal De uma outra religião Faz um trabalho contrário Diz Como é que você tem Essa informação? Ele diz Ande ser crente Eu sou dessa família Ande ser crente Eu participava Então toda vez Vai fazer um trabalho aqui O pessoal lá Faz um trabalho contrário Eu disse Vamos torcer Para eles continuarem Fazerem um trabalho É por isso que está dando certo É por isso que está dando certo Ele diz Misericórdia Eu disse É Se tem uma coisa que eu gosto É que alguém cruza Os dedos Se tem uma coisa que eu gosto É que alguém faça figa Se tem uma coisa que eu gosto É que alguém joga em praga Ele diz Misericórdia Pastor Ele diz É que você é novo crente Você não lê a Bíblia Águia Coloca para a gente Nemias capítulo 13 O versículo 2 Nemias 13 2 Nemias 13 2 Vamos lá Porquanto não tinham saído Ao encontro os filhos de Israel Companhado Antes assalariaram contra eles Balaão Para o amor de Suá Ainda que o nosso Deus Lebe em alta igreja Ainda que o nosso Deus Converteu Maldição em bênção Você consegue colocar Rapidinho Deuteronômio 23 5 Deuteronômio 23 5 Deuteronômio 23 5 Porém o Senhor teu Deus Não quis ouvir Balaão Antes o Senhor teu Deus Trocou em bênção A maldição Trocou em bênção A maldição Porque o Senhor teu Deus Te amava Eu quero ser profeta Para a tua vida Eu quero ser profeta Para o teu ministério Eu quero ser profeta Para a tua casa Eu quero ser profeta Para a tua família Toda maldição Toda maldição Lançada Pelo ex-noivo Pela ex-noiva Toda maldição Lançada Pelo ex-empregado Pelo ex-patrão Toda maldição Lançada Pelo ex-líder espiritual Toda maldição Lançada Pelo seu pai Pela sua mãe Pelo seu padrasto Pela sua madrasta Que você nunca ia ser feliz Nunca ia ter nada Nunca ia vencer Nunca ia prosperar Ia morrer na miséria Deus me arrancou De São Paulo E me trouxe em Betim Esta noite Para dizer Esta maldição Vai ser transformada Em bênção Em bênção Em bênção Em bênção Em bênção Alcança Alcança a mão de alguém Alcança a mão de alguém Alcança a mão de alguém Pega na mão de alguém Pega na mão dele Dela Diga Toda maldição Lançada contra a tua vida Está sendo transformada Em bênção Em bênção Se você recebe Abra a tua boca Por dez segundos E adore o grandão Da Galileia Ele está dizendo A minha boca A maldição é transformada Em bênção Glória a Deus Você está abençoado Fique tranquila Fique tranquila Você está abençoado Diga bem alto Eu estou abençoado Quem está abençoado Não precisa ter medo De sexta-feira Treze Nem quatorze Nem quinze E nem dezesseis Quem está abençoado Não precisa ter medo De levantar Nem com o pé esquerdo Nem com o pé direito É melhor levantar De joelho Quem está abençoado Não precisa ter medo De olho gordo De até ter olho Dait Olho light Zero cal Quem está abençoado Não precisa ter medo De garrafa de cachaça Na esquina Nem de sangue Galinha preta Nem de sangue De bode preto Sobre a tua casa Sobre a tua família Sobre o teu ministério Não vale encantamento Sobre a tua casa Sobre a tua família Não vale praga Sobre a tua casa Sobre a tua família Não vale maldição Pelo Deus dos céus Pelo Deus da Bíblia Pelo Deus da igreja Você está abençoado Abençoado Águia Águia Coloca pra mim Deuteronômio capítulo 28 O versículo 2 Se você quiser anotar Faça tudo lá em casa Esse capítulo 28 Deuteronômio É o maior capítulo De promessa Tem 133 promessas Esse capítulo 28 Deuteronômio Veja o versículo 2 O que está escrito Deuteronômio 28 2 E todas estas E todas estas Virão sobre E te Alcançarão Quando ouvires A voz Do Senhor O teu Deus Na minha versão Diz assim E todas estas E todas estas Bençãos Virão sobre ti E te atropelarão Se prepare 2024 A benção Vai te atropelar Te prepare Pode preparar Para dar um culto Em ação de graça Pode preparar Para Crente aqui Vai dar festa Crente aqui Vai dar banquete Crente aqui Vai dar culto Em ação de graça Porque Deus Está dizendo Na minha boca Eu vou te abençoar Tem benção Para tua casa Tem benção Para o teu celeiro Tem benção Para o teu ministério Tem benção Para tua família Em meio a crise Você vai sair daqui Abençoado 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 Só quem crer Que vai sair daqui Abençoado Abre a boca E dê uma rachada De glória Ao nome de Jesus Terceira verdade Sobre a sua vida É Deus Que multiplica É Deus Que multiplica Vamos lá É Deus Que faz o que? Multiplica Vamos lá É Deus Que faz o que? Multiplica É Deus Que faz o que? Multiplica Vá para casa Com esta palavra É Deus É Deus Quem vai Multiplicar Prepare Para viver Um tempo De multiplicação Prepare para viver Um tempo De multiplicação Prepare para viver Um tempo De multiplicação Pastor Mas a palavra Que eu ouço É crise A palavra Na televisão É crise A palavra Na internet É crise Crise moral Crise Política Crise financeira E o Senhor E o Senhor está dizendo Pastor Que Deus vai multiplicar É isso mesmo Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Águia Coloque para mim Segundo o livro dos reis Capítulo 4 O versículo 42 Capítulo 4 O versículo 42 Capítulo 4 Versículo 42 E um homem Veio de Baal Salisa E trouxe ao homem de Deus Pães das primícias Vamos lá Quantos pães ele trouxe? Quantos pães ele trouxe? Quantos pães ele trouxe? Vinte pães de cevada E espigas verdes na sua palha E disse Dá ao povo para que coma Quarenta e três Quarenta e três Quarenta e três Porém seu servo disse Como é de pôr isso? Diante de quantos homens? Diante de quantos homens? Cem Vamos lá Quantos pães haviam? Quantos homens existiam? Quantos pães haviam? Quantos homens existiam? E disse Dá ao povo para que coma Porque assim diz o Senhor Comecear e sobejará Ou melhor Vai comer E ainda vai sobrar Coloca o quarenta e quatro Coloca o quarenta e quatro Coloca o quarenta e quatro Então lhe pôr diante E comeram E ainda deixaram Sobejo Conforme a palavra do Senhor Comeu E ainda sobrou Comeu E ainda sobrou Quem estiver ligado Receba a palavra Que o Senhor libera esta noite Ele vai dar Que vai até Sobrar Deus vai dar Que vai até Sobrar Deus vai dar Que vai até Sobrar Alcança a mão Alcança a mão de alguém Alcança a mão de alguém E diga para ele Fica perto de mim Diga Fica perto de mim Deus vai me abençoar Tanto Que através da minha vida Você vai ser Abençoado Também 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 Quem crê que Deus vai dar Que vai até Sobrar Uma vez Disse Deus Duas vezes Eu ouvi João capítulo 6 Cristo reúne o seu colégio apostólico Seu colégio discipular E disse Vamos dar A alimento Filipe que tinha feito A faculdade de economia Era o contador Do ministério de Jesus Pega a calculadora E começa a fazer os cálculos Senhor Duzentos denários de pão Não é suficiente Para esse povo Se alimentar Denário equivalente A dez dólares Filipe disse Senhor Dois mil dólares Para ele comprar de pão Não é suficiente Para esse povo se alimentar Eu vi a cotação do dólar Estava quatro e oitenta Filipe Senhor Nove mil E seiscentos reais Para a gente Comprar de pão Não é suficiente Para esse povo se alimentar Tem um camarada da Bíblia Que eu amo tanto ele Coloquei o nome Meu filho primogênito O nome dele André 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 aparece solto Da Bíblia Três vezes E as três vezes Que André aparece solto Aparece trazendo Solução de problema Que é o oposto de muita gente Tem que sombra da nossa vida Desaparece E quando aparece Só aparece para trazer luta Prova Tem que fica um ano Sem chamar a gente do zap Um ano Um ano Quando manda o áudio A gente diz Sangue Jesus tem poder Sangue Jesus me guarda Me guarda A gente sabe que é pior A gente sabe que é bronca Eu quero ser profeta Para a tua vida Eu quero ser profeta Para a tua casa Todos aqueles que só trazem Problemas Lutas Tribulação Deus vai fazer um câmbio Deus vai tirar do teu caminho Deus vai colocar no teu caminho Solucionador de problema André disse Encontrei um rapaz Encontrei um rapaz Que tem cinco pães de cevada E dois peixes pequenos O que é isso para tantos Isso é pouco na minha mão Isso é pouco na sua mão Porém se você colocar o pouco Na mão de Jesus Ele vai se transformar Em muito O Cristo pega os cinco pães E dá graça Dá graça Dá graça Dá graça Dá graça Dá graça Corta e divide 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 E de repente alguém disse Para, para Ele disse que aconteceu Só os homens Do sexo masculino Era quase cinco mil A tradição eclesiástica Diz que A dia de quinze A vinte e uma mil pessoas Eles dizem As quinze mil pessoas Já se alimentaram E ainda sobrou E ainda sobrou E ainda sobrou Doze sextos Quem tiver ligado Recebe O que papai disse Essa noite Eu vou dar Que vai até sobrar Eu vou dar Que vai até sobrar Prepare-se Para viver Um tempo De Multiplicação Quem recebe A palavra Diga a glória Ao nome De Jesus Águia Coloca para mim Primeiro livro De Samuel Capítulo 17 Versículo 13 E o 14 Não tenho decorado esse Deixa eu colocar Para me ler Coloca aí para mim Águia Por favor Primeiro Samuel Capítulo Já foi embora Misericórdia Águia Primeiro reis O vaso vazou Primeiro reis 17 13 17 13 Águia Obrigado Nem sei quem o Águia Me falaram que o nome dele Era assim Mas deve ser gente boa E ele lhe disse Não temas Vai e faz Conforme a tua Conforme a tua Porém faz disso Primeiro para mim Um bolo pequeno E traz para fora Depois fará para ti E para o teu filho Agora vem a profecia Vem a profecia Quem tiver ligado Receba Porque assim Diz o Senhor Deus de Israel A farinha da panela Não se acabará E o azeite da botinha Já Não faltará Diga comigo Até Ao dia Vamos lá Até Ao dia Essa luta Que você está passando É até Ao dia Essa prova É até Ao dia Essa tribulação É até Ao dia Essa doença É até O dia Águia Não joga fora não Joga fora não Deixa aí O Senhor está ali dizendo Esta noite A farinha da panela Não vai acabar E o azeite da botinha Não vai faltar Tira agora Águia Pode tirar Obrigado A crise já durava Seis meses Seis meses Seis meses Seis meses Vamos lá Quantos meses Já durava a crise Ainda durar Três anos Ainda durar Três anos Ainda durar Três anos Vamos lá Quantos anos Já durava a crise Três Ela deu Ao homem de Deus Uma refeição Uma refeição Uma refeição Vamos lá Quantas refeições Já deu ao homem de Deus Uma O homem de Deus Liberou uma palavra Para três anos Da vida dela Ela liberou Para o homem de Deus Uma refeição O homem dele liberou uma palavra Para três anos da história Era ela e o menino Era ela e o menino Quem come pouco, não é o meu caso Quem come pouco, não é o meu caso Come três refeições por dia Café, almoço E janto O senhor não come pouco, por quê? Eu recebi, que está em Eclesiastes capítulo 3 Comer é dom De Deus Eu recebi o dom para comer Bendito seja o Deus que dá dom Para o seu servo se alimentar Ela deu ao homem de Deus uma refeição Quantas refeições ela deu? Quantas refeições ela deu? Uma O homem de Deus liberou para ela Seis mil quinhentas e setenta Refeições Ela deu ao homem de Deus uma O homem de Deus liberou para ela Seis mil quinhentas e setenta Refeições Ela deu ao homem de Deus uma O homem de Deus liberou para ela Seis mil quinhentas e setenta refeições, levanta a mão direita que vai a profecia, levante a mão direita que vai a profecia até o dia 31 de dezembro, você está debaixo dessa palavra, a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija, não vai faltar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, Deus vai multiplicar, prepare para viver um tempo de multiplicar prepare para viver um tempo de multiplicação só quem crê que Deus vai multiplicar só quem crê que Deus vai multiplicar, por 10 segundos, por 10 segundos, feche os olhos e abra a boca, feche o olho e abra a boca, abra a boca e solte a voz, abra a boca e glorifique abra a boca e magnifique abra a boca e celebre abra a boca e deglória abra a boca e dê aleluia abra a boca para ser cheio abra a boca para ser avivado, abra a boca para ser renovado, abra a boca para ser batizado, abra a boca para receber a presença de Deus, tu adora aqui, ele está visitando a tua casa, tu adora aqui, ele está visitando a tua família, tu adora aqui, ele te dá saúde tu adora aqui, ele abre a porta de emprego tu adora aqui, ele te batiza ele te renova, ele te restaura ele te aviva, ele te abençoa ele te prospera o Senhor está dizendo na minha boca você está cercado, cercado abençoado 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 e multiplicado multiplicado quem crê que Deus vai multiplicar solte a voz e adora eu vou te dar dez segundos para você adorar 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 abre a boca e adore abre a boca e adore abre a boca e adore tira a timidez, tira a vergonha Tira a timidez profeta Tira a vergonha profeta Tira a timidez profeta Tira a timidez profetiza Há uma unção de cura na casa Há uma unção de cura na casa O Senhor arranca o mioma pela raiz O Senhor arranca o mioma pela raiz O Senhor arranca o cisto pela raiz O Senhor arranca o cisto pela raiz O Senhor põe a mão na endometriose 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 Há uma unção de cura na casa Solte a tua voz e adora Eu vou deixar você adorar Porque você está cercado Você está abençoado Você está multiplicado, multiplicado, multiplicado Multiplicado, multiplicado, multiplicado Deus vai multiplicar Deus vai multiplicar Se você quer Quem é batizado com o Espírito Santo Abra a boca, adore a Deus Ele você estranha Abra a boca, adore a Deus É mistério Quem é batizado com o Espírito Santo Só quem é batizado com o Espírito Santo Tira a timidez agora Tira a vergonha Tira a timidez Adore a Deus igual você adora Lá na tua congregação Adore a Deus como você adora Lá na tua cidade É você Deus É você Deus Abre a boca que ele batiza 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 Abre a boca que Ele dá os dons espirituais Abra a boca que Ele dá os dons espirituais Abra a boca que Ele dá os dons espirituais Ele dá o dono da palavra da sabedoria Você que pediu o dono da palavra da sabedoria Você que pediu o dono da palavra da sabedoria Receba de Deus sabedoria Receba de Deus sabedoria Receba de Deus sabedoria Você que pediu o dono da ciência Receba de Deus o dono da ciência Você que está buscando o dono de discernimento de espírito Receba de Deus o dono de discernimento de espírito Receba o dom da fé Receba o dom de curar Receba o dom de operação de maravilha Você vai pôr a mão sobre os enfermos E os enfermos serão curados Receba o dom de operação de maravilha Receba o dom de interpretação de línguas estranhas Receba o dom de interpretação de línguas estranhas Receba o dom de profecia 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 Abre a boca agora meu filho Abre a boca agora minha filha O Senhor vai dar agora O dom de variedade de línguas estranhas O dom de variedade de línguas estranhas O dom de variedade de línguas estranhas Abre a boca e comece a orar no idioma Que você nunca orou No alívio Seja cheio A tua congregação vai crescer Esse ano é ano de crescimento Para a tua congregação Não entrega o ministério não Não entrega o circo de oração não Não entrega a bolsidade não Não entrega o coral não Não entrega a orquestra não Não entrega a tesouraria não O Senhor está dizendo É ano de crescimento Vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Vai multiplicar Queblar Urabacala Mandará Bacala Mandará Urabacala Urabacala Mandará Mandará Sério Aplausos 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 levante a sua mão direita levante a mão direita levante a mão direita coloque-a sobre o ombro de alguém esta noite e diga para ele a tua casa está cercada diga para ele a tua casa estará abençoada sacode ele, sacode ela e diga este ano Deus vai multiplicar este ano Deus vai multiplicar diga para ele se criadores diga se criadores se criadores há uma presença do eterno na casa há uma glória do eterno na casa o Senhor te renova esta noite o Senhor restaurou o teu ministério alguém pensou que tu ia parar ia desistir ia retroceder o Senhor te trouxe esta segunda-feira para te dizer eu renovo as tuas forças come te alimenta a tua jornada é grande a tua caminhada é grande a tua jornada é grande não vai parar não vai parar não vai parar não vai haver morte tem livramento para tua casa não vai haver morte traficante não vai pôr mão na tua família o Senhor está fechando a sepultura o Senhor fecha fecha é pra adorar o grandão da gareleia levante a mão direita diga bem alto cercado abençoado e multiplicado vai, vai levanta a mão diga cercado abençoado e multiplicado baixa a mão agora por favor será que tem entre nós alguém afastado da igreja distanciado do evangelho ou alguém que ainda não é crente veio hoje à noite Deus está lhe fazendo uma promessa de lhe cercar de lhe abençoar e multiplicar pastor, eu quero voltar para Jesus hoje pastor eu quero voltar para Jesus hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus hoje eu quero convidar você aonde você estiver sair do seu lugar e correr aqui próximo do altar eu quero orar por você esta noite a promessa de Deus é cercado a promessa de Deus é abençoado a promessa de Deus é multiplicado se você está afastado da igreja distanciado do evangelho sai do teu lugar e corre aqui à frente eu quero orar por você esta noite esta noite que está afastado distanciado ou você que ainda não é crente cercado abençoado e multiplicado tem alguém esta noite tem alguém esta noite tem alguém que quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida a Jesus eu quero ter o prazer de orar por você esta noite eu quero ter o prazer a honra pode ser um moço pode ser uma moça pode ser uma senhora pode ser um senhor pode ser uma família a promessa é cercado a promessa é abençoado a promessa é multiplicado você quer tomar posse desta promessa quer tomar posse quer voltar para Jesus ou quer entregar a sua vida a Jesus eu quero orar por você esta noite tem alguém tem alguém tem alguém esta noite tem alguém que quer voltar para Jesus ou se entregar eu quero orar por você a promessa é cercado a promessa é abençoado a promessa é multiplicado tem alguém pergunta pela última vez que a minha responsabilidade quando prego o evangelho é sempre fazer o convite tem alguém esta noite tem alguém tem alguém não havendo pastor da igreja o senhor Neemias está com uma palavra esta noite tchau